Oi, Nen, tudo bem? Então, estamos aqui aguardando, tá, gente? Só tem uma pessoa agora sendo atendida. Miguel está aqui. Oi. Já é o próximo, né, filho? O Austin também está por aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, não, gente. Boa tarde. Aqui, gente, está o... Pra poder buscar, né, o protocolo aqui, vai ficar pronto em 6 do 9, o exame do Miguel, né? E hoje que eu estou gravando pra vocês, é dia 4 do 9, é uma segunda-feira. Aí aqui está o nome dele. Aí o nome do exame é esse aqui, ó. Mapeamento cerebral, tá? Essa hora, gente, o Miguel já estava todo preparado para o exame, porém eu não pude gravar muito. Ó, gente, exame finalizado, tá? E não pude mostrar muito pra vocês lá, porque não pode, por causa dos fios, tá? Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês depois. Miguel está aqui tentando limpar um pouco a cabeça, ó. Como vocês podem ver, fica um... Coloca assim, uma massinha, assim ou não, né? Um creme, como se fosse, pra poder grudar os fiozinhos. Aí ela coloca algodão, tá bom? Com o fiozinho, pra poder grudar aqui. Aí ela está tentando se limpar aqui um pouquinho só, porque vai tirar o excesso todo em casa, né, gente? Tomando o banho, logo nesse cabelo. Agora, já no carro. Já finalizamos de lá a parte do exame. Falei pra vocês que eu não pude mostrar muita coisa, porque não pode por causa dos fios, né? Pode ter alguma interferência. Então, o resultado eu vou buscar daqui a dois dias, né? E aí ela falou que na parte de baixo do exame, quando eu for buscar, já vai estar escrito se alguma coisa teve, né, alterada, né? Se não teve, se está normal. Mas aí, pra esclarecer também, gente, eu procurei, né, o Levão Miguel no neuro, porque, como vocês sabem, ele estuda em colégio particular e ele faz reforço escolar também. E mesmo assim, eu tenho notado muita dificuldade, tá? No aprendizado. Em alguns comportamentos também. Então, eu preferi procurar um neuro. Levei um no neuro, né? Falei com vocês, mas... Aí eu estava resolvendo. Aí agora chegou o dia do exame. Mostra aqui. Tá bom, né? É, tá calor por aqui, gente. O ar tá ligado e mesmo isso tá calor. Hoje. Aí a gente foi e eu procurei, né? Marquei. Só que demorou um tempinho. O exame saiu. Até tentei fazer público, porém não conseguimos. Aí tivemos que pagar, né? O valor foi bem alto do exame. Mas tem que procurar, né? A gente está hoje na economizada de um lado. E tem que cuidar sim, tá? Quem ama, cuida. Que eu estou aqui atrás agora. E daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês. Vou pegar um negócio ali. E vou compartilhar aí com vocês, tá bom? E acho que a gente vai comprar também o... Outro negócio também, tá? Então eu vou mostrando pra vocês ainda. Se você estiver por aí ainda. Dê o like de vocês, tá? E se o filho de vocês já fez esse exame que eu mostrei pra vocês aí só um pouquinho. Porque eu não consegui imaginar muito. Coloquem nos comentários e me digam qual foi. O que vocês acharam, tá? Se conseguiram resolver, tá bom? Me ajudem aí, gente. Mas é isso. Vou compartilhando tudo com vocês na nossa tarde. Olha aí, gente. O que viemos comprar? Gente, ó. Viemos comprar aqui o saco de gesso. Ó. Esses 40 aqui, ó. De 40 quilos. Aí aqui vem de forma já pronta também. Tem bastante opção aqui. Ó. Vem no ripado. Aí tem vários modelos aqui, ó. Esse aqui é quanto? Pronto aqui esse aqui? 3,50. 3,50. Unidade cada uma, tá? Aí tem vários, ó, gente. Vários modelos. Rapaz veio me fabrica aqui. Aqui, ó. Pagar aqui, gente. Aí, gente. Comprei, ó. Notinha tá aqui, ó. 42. Comprinhas feitas. Viemos abastecer aqui, gente. Deteste abastecer gás que tem que sair do carro. Mas é preciso, né? O carro não anda com água. Mas aí, o que eu mostrei pra vocês? Foi 42 reais. No outro lugar que a gente tinha comprado, foi mais em conta. Foi 33. Mas é um pouquinho mais distante. Então esse daqui, gente, é bem mais perto da minha casa. O dinheiro que vai gastar de combustível indo lá pro outro lugar pra comprar, às vezes não compensa. Aí a gente comprou aqui, mostrei pra vocês. O rapaz mesmo fabrica. Tem vários preços também. Pra quem não tem tempo de fabricar e quer decorar a casa, vale a pena, né? Mas assim, como a gente quer mostrar pra vocês e eu mesmo quero colocar a mão na massa, então a gente preferiu, né? Fazer a massa aí com as formas aí. E agora, aqui já na casa, eu vim aqui pra poder mostrar pra vocês, gente. Porque não pode só falar. Porque senão as pessoas acabam não entendendo. Quer dizer, vocês, né? Acabam não entendendo o que eu quero falar. Então, mas agora eu vou mostrar pra vocês as três formas que eu tenho de gesso aqui pra poder trabalhar. Fazer os moldes aqui, as placas de gesso pra poder estar colocando. Peraí, tá bonitinho. Então, gente, a primeira forma de gesso que eu tenho é essa daqui, ó. Vou colocar esse lado que fica melhor pra vocês verem. Eu acho muito bonito esse desenho aqui, né? Essas ondas assim, eu acho muito bonito mesmo. Também tem, gente, essa daqui, ó. Que é como se fosse... Ah, não sei nem falar o que que é, mas é esse modelo aqui. Não sei se esse lado fica melhor. Esse lado aqui é o que a gente vai colocar gesso. E essa daqui, ó, fica dessa forma. Tá vendo? E também, gente, tenho essa daqui, ó. Que é uma flor. Ó, boto gesso aqui. Aí é esse daqui, tá? E agora, pra poder deixar bem completinho pra vocês entenderem. E, gente, inclusive eu quero a ajuda de vocês, né? Quero que vocês me digam aí nos comentários aonde vocês acham e qual vocês acham legal de colocar, tá? Vou falar pra vocês o quanto que eu irei colocar. E aí eu quero que vocês me digam aí... Carol, coloca essa porque vai ficar bonito. Carol, eu tenho essa. Quero que vocês me falem se vocês também têm alguma dessas formas aí na casa de vocês, tá? Essas formas de gesso. As placas já prontas, né? Colocadas, tá bom? Então agora, vambora lá. Que eu vou mostrar pra vocês aí os lugares que eu irei... Está tudo aqui, ó. Pra gente trabalhar juntos nessa daí, tá? Quero que vocês embarquem comigo nesse novo projeto aí da fabricação de platas de gesso. Então, gente, uma das paredes que eu vou estar colocando o gesso vai ser nessa parede aqui, tá? Que vem do passa-prato aqui pra sala, né? Então eu quero que vocês me digam como vocês acham que combina mais. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui tudinho assim, ó. E vou colocar aqui ao redor todo. Porque aí eu não preciso mexer na parede pra nivelar ela. Porque ela tá toda desigual, sabe, gente? Olha aqui, ó. Então eu teria que estar acertando muito se eu fosse maçar ou pintar. Porque aqui, ó. Tem tipo uma barriga, né? Então eu teria que estar nivelando ela certinho se eu fosse querer pintar. Aí eu vou colocar as placas de gesso porque eu acho que vai ficar muito mais fácil pra estar modificando essa parede aí. E a forma mais em conta também que eu encontrei no momento. Então eu vou estar usando as placas de gesso. Aí me digam aí qual vocês acham que combina. Aí quero como eu colocar aqui nesse quarto. Gente, tá escuro, tá? Porque tá sem lâmpada aqui. Mas eu vou colocar aqui no quarto também. E vocês me falem aí qual vocês acham que fica mais legal aqui no quarto. Deixa eu focar, gente. Pera aí. Porque aqui, gente, já tá quase anoitecendo, né? Tava na rua resolvendo as coisas por aqui. Tá quase anoitecendo. Guel, tá por aqui comigo, ó? Oi. Tá aqui comigo, né? Tá com a roupa que a gente tava na rua. E aí eu vim correndo aqui pra poder mostrar pra vocês. Então, gente, espero poder compartilhar, né? Mais momentos, mais passos aqui da minha obra, tá? E pra vocês também que estão com obra em casa, que tá desanimado. Não desanime, gente. Vou confessar pra vocês. Também passo por esses momentos, assim, de desânimo. Mas, graças a Deus, a maioria dos meus momentos é mais com força total pra seguir em frente, tá? Então, até falei pra vocês bastante. Conversei com vocês quando eu estava colocando aqui o papel de parede. Pra mim, fazer a edição daquele vídeo foi muito emocionante, tá? Porque só eu sei que eu passei durante aquela semana. E hoje, como eu falei pra vocês, hoje aqui é uma segunda-feira. Então, segunda-feira a gente coloca em prática, mas se colocar em prática, todos os nossos projetos, né? Porque se a gente na segunda-feira ficar já desanimado, a gente não consegue prosseguir durante a semana inteira. Então, é na segunda-feira que a gente faz todos os nossos planejamentos pra poder ter uma semana produtiva, né? E assim eu fiz segunda-feira. Pra mim, está sendo muito produtivo. E como vocês viram, já está, de tardezinha. Mas de manhã, eu gravei vídeo com vocês. Vocês já vão ter assistido. Já coloquei esse filme aqui nas paredes. Fui pra casa, organizei minha casa. O Miguel foi pra escola. Já peguei de escola. Já levei pra fazer consulta, né? O exame dele. E é isso. Então, na segunda-feira a gente sempre tem que colocar no papel tudo que a gente vai estar realizando durante a semana. Que a minha semana seja produtiva. Que a semana de vocês seja produtiva. Vocês já vão estar assistindo esse vídeo. Vai ser na quarta-feira. Mas que a quarta-feira de vocês em diante seja muito produtiva, tá bom? E se vocês não correrem atrás... Ih, gente, não adianta. E é isso. Temos sempre que dar o nosso melhor, tá bom? E se vocês estiverem precisando conversar, desabafar, me chamem lá no direct. Tirei um grande prazer de conversar com vocês, tá bom? E contar um pouco da minha experiência e do que eu faço pra poder me sentir um pouco melhor, tá? Mas é isso. Até falei pra vocês também, gente, que eu estava com algumas manchas aqui no braço, né? Aqui também e aqui. Acredito que essas manchas, gente, aparecem muito quando eu fico muito ansiosa, muito nervosa. E elas acabam que aparecem muito. Agora, não sei se pelo vídeo vocês vão estar conseguindo ver. Até que tá aparecendo assim um pouco mais, mas eu... Né? Agora eu tô adotando bastante diferença, bastante mudança. Parece que já está secando um pouco, porque acabou que ficou um pouco de ferida. A gente não sabe quem entrou aqui agora. Pra dó. Mas é isso, gente. Acabou que eu conversei muito com vocês. Às vezes é bom ligar a câmera e conversar com vocês. Eu amo isso. Eu amo. Eu sinto que vocês estão aqui comigo, conversando comigo. Por isso que eu gosto sempre de olhar pra tela do telefone, porque eu sei que vocês conseguem ver exatamente pra onde eu estou olhando nesse exato momento, tá bom? Então, eu espero passar confiança pra vocês. Espero conseguir passar alegria, tá? E ânimo pra vocês também que me acompanham aí, que dedicam o tempinho do tempo de vocês pra estar aqui comigo nos meus vídeos, tá? Então, por favor, gente, não saia do vídeo sem o like de vocês, porque é fundamental pro engajamento do canal da amiga de vocês. Ative o sininho também das notificações pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo. Pra as pessoas que não me seguem, vão lá no meu Instagram, carolmenezes.oficial. E é isso. Beijo grande. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!